Porque os maiores problemas, a gente tem um problema da fome que voltou para o Brasil, mas são maiores ainda os problemas da má alimentação. E é muito importante você falar essa questão da alimentação, porque os maiores problemas, a gente tem um problema da fome que voltou para o Brasil, mas são maiores ainda os problemas da má alimentação. Mais até do que da fome, sem querer, gente, de forma alguma minimizar, a gente está aí nessa luta realmente para que alimentos cheguem em todas as pessoas. Mas sabe o que eu percebo, Giovana? Às vezes eu acredito que as pessoas, o nosso sistema não quer nem ser capitalista de fato, porque essa última pesquisa que teve no Brasil, 14% das pessoas do Brasil inteiro tiraram a carne no ano passado e nas capitais chegou a 16%. E a gente não vê essa população sendo atendida. A gente não vê... Essa é uma demanda ainda muito reprimida. É. Então eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que a gente ainda não... A gente prefere ainda ser carnista do que capitalista. A gente ainda prefere fomentar essa indústria toda, sabe? Esse sistema inteiro do que realmente entender quais são as demandas, as necessidades, entender que essa nova geração é mais empática, não é só pela questão da saúde, tem a questão da ética também, que é uma questão que atravessa a gente, né? Giovana, então tem tudo isso. Eu acredito que a gente ainda não se enxergou, assim como a gente não se enxergou como uma população que é majoritariamente negra, mas uma população que já está aí entendendo todas essas opressões, entendendo a violência que tem com os animais, a violência que isso causa no seu próprio corpo, né? E aí você vê uma pessoa gritando pela liberdade de comer carne. Você fala, meu amor, me abraça, porque a gente está... A gente está junto. Sim, mas é engraçado isso, porque assim, essa falta de esclarecimento, esse abandono da informação, eu diria, né? Porque quando você tem informação, a informação te liberta. Se você sabe que você não precisa comer carne, e se você sabe que você pode escolher, que existe escolha, né? Porque eu acho que o problema é quando você acha que só tem um jeito. Fica muito mais fácil. E você tem um sistema que é absolutamente permeado por essa lógica capitalista-carnista, que uma está do lado da outra, né? E racista também. Então você tem essas... Tudo isso dá um pouco as mãos, né? Quando você fala... Aqui, vou até introduzir o assunto do veganismo, apesar da live ser sobre a Rolfo também, mas é impossível não falar sobre isso. Quando você fala de veganismo, você tem que falar de feminismo, você tem que falar de racismo. São coisas que caminham juntas e não tem como você tirar, quebrar esse vínculo. Então a pessoa que só fala sobre veganismo, desculpa, precisa se aprofundar um pouquinho mais, porque essas lógicas andam juntas, de mãozinhas dadas. E eu acho que a nossa sociedade, ela reproduz completamente esses modelos, tanto machista, quanto racista, quanto carnista, em todas as esferas. Porque se você for vegano e for no médico, o seu médico vai olhar pra você, não vai fazer um exame e vai falar que é porque você é vegano. E vai mandar você voltar a comer carne. Vai voltar a mandar você botar óleo na sua comida, por causa do, sei lá, o que é do ômega. Você fala assim, cara, se você não tem o esclarecimento do porquê não é necessário comer carne, do quanto de ômega você precisa, você vai atender, porque você pensa, ele é um médico, ele sabe mais. Esse médico, infelizmente, assim como todos nós, também tem suas lógicas machistas, também tem suas lógicas racistas e também é carnista. Então é difícil, eu acho muito complicado você conversar pra uma massa, entre aspas, pra população, sem a informação. E eu acho que é por isso que eu fico assim tão, sabe, tipo, ah, preciso passar informação pras pessoas, pra elas conseguirem ver um glimpse, sabe, uma frestinha de liberdade, é por ali, vai por ali. Que é, né? E ele não tem volta, né, Joana? Você palestrou, né, baby? Palestrou. E é super interessante isso, porque todos esses temas, as pessoas acreditam que seja um tubarão, né? Que é um vilão que você vai acabar com ele. Mas na verdade ele é água. Então tá todo mundo imerso. Tá todo mundo dentro. E quando você fala dessa intersecção, é super importante a gente falar por isso, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, porque existem estudos e pesquisadores que dizem que daqui a 50 anos a gente vai olhar pra indústria da proteína animal, como a gente vê o holocausto. Então eu acho esse ponto de vista super interessante, porque a gente percebe que a gente ainda não tá lá, a gente ainda não evoluiu esse debate, mas a gente vai ver a violência e vai enxergar. A gente já sabe que a gente já enxerga, mas a grande população vai entender, né? Enquanto todas essas violências nos atravessam. Porque se a gente não tem... O Brasil é o segundo país do mundo que mais produz alimento. Como que a gente tem uma grande parcela da população passando fome, né? Quando a gente fala de segurança alimentar, como que o alimento chega? Porque as pessoas... Giovana, a gente já come bem brasileiro em base, porque ele nunca teve dinheiro pra ter pedaços gigantes de carne. A gente sabe disso. Então é arroz, feijão, tomate, banana, abobrinha, sabe? Um pedacinho de carne, assim. Até pra quem come carne, se tiver nessa lógica, tá tudo bem, né, Giovana? Claro. Se você tiver essa redução e não tiver esse absurdo que a gente tem hoje, onde a carne é o centro de tudo. Exato. Mas o que acontece é que você, através dos subsídios do governo, barateia o acesso à carne. Você coloca os subsídios do governo, transforma aquilo, né? Carne de frango é barato. Ovo, na feira, quanto que é? Barato. Então, você populariza essa proteína animal na população e também tira os subsídios, né? Tira os impostos, no caso, aumenta os subsídios pra produtos processados. Então, às vezes, é mais barato você comprar, sei lá, três biscoitos recheados do que você comprar um quilo de tomate. Porque o tomate tá alto. Por que tá alto? Porque você pega toda a terra, todo o espaço físico pra plantar tomate e transforma em soja e milho pra alimentar o boi. E são coisas que... Nossa, eu quando... E tudo é um projeto, né, Giovana? Tudo é um projeto. Eu vou entender. Porque os outros países, por exemplo, os Estados Unidos, ele compra a carne do Brasil, ele não tá comprando, teoricamente, a carne. Ele tá comprando água potável, que aqui não tem. Ele tá comprando a terra produtiva, que aqui não tem. O trabalho degradado, que aqui não tem. Então, a gente tá comprando isso. A gente não tá comprando carne. O custo ambiental. O custo ambiental, exato. O custo da água, né? É. A Europa compra a carne do Brasil, porque, sabe? Porque eles pensam assim, eu vou destruir a minha floresta? Vou matar os meus animais? Não, compra a carne do Brasil, porque eles destroem lá e a gente come aqui. Uma vez eu vi uma frase... Então, se não fosse esse sistema todo, todo mundo teria arroz super barato, feijão super barato, porque um amigo meu que é biólogo, Giovana, ele fala que o Brasil é o único lugar do mundo, assim, que você deixar semente cair sem querer, brota. Por conta de todas as condições que a gente tem, né? O Calipto, ele fala que há oito anos, só no Brasil que ele fica adulto. Não tem nenhum outro lugar no mundo. Então, e tem essas lógicas e a gente define o acesso para quem que vai os grãos, né? Exato. A gente está fazendo uma política de decisões para quem que vai a alimentação, né? Isso é... E você vê que o segundo maior produtor de alimentos do mundo tem uma população ainda passando fome ou ainda em uma questão... Eu chamo de violência, uma violência alimentar, você não ter acesso. Você ter desertos alimentares, para mim, é uma violência. Porque você não pode se alimentar bem. Você é obrigado a comer aquilo que está sendo oferecido. E você tem... Claro, né? Isso é muito óbvio também. Quando você olha, assim, o mapa da fome e você reproduz com o mapa da exportação de grãos e de carne, você pensa assim, gente, tudo que é produzido no Brasil podia alimentar o Brasil, a África e a Ásia. O que a gente produz no Brasil podia alimentar esses três lugares. Como que você consegue justificar uma coisa dessa? Como é que você privilegia animais que são meramente intermediários numa alimentação e deixa os seres humanos passando fome? Então, são coisas que eu fico assim... E eu acho que tem que ser falado. Quando você fala de alimentação, é muito incompleto. Se você fica só no carboidrato, proteína... Gente, alimentação tem muito mais coisa para falar. E a Rufu do Plan Baze ainda bem permite isso. Porque ela vem com esse rótulo de ser a alimentação perfeita para a humanidade e a melhor para o planeta em matéria de impacto ambiental. É 360, né? Não é o seu objetivo da barriga tanquinho, sabe? Gente, aqui, planeta Terra, mundo, futuro, de gerações. E eu acho, às vezes eu olho assim, tem umas pessoas que olham para a gente e falam assim, nossa, você é muito radical. E eu não falo, né? Porque eu fico naquela... Gente, seus filhos vão me agradecer tanto por ser tão radical, como você está falando, sabe? Porque se existe chance de eles terem floresta, é porque eu como do jeito que eu como. Então, vai lá fazer seus rasgos. E a gente volta realmente na etimologia da palavra. Porque radical é realmente quem altera o que está no status quo, né? Então, se é isso realmente que essa mudança de perspectiva, essa mudança de paradigma, entender realmente o quanto... Se a gente... A gente está num capitalismo compulsório, né, querida? Então, a gente não tem uma outra escolha. Então, se a gente toma essas decisões e sabe o quanto isso pode afetar, é o coeficiente mais poderoso que a gente tem, né? De entender isso. E é exatamente assim. A gente empodera as empresas, a lógica capitalista, a lógica racista, tudo que a gente está vendo que faz mal, com o nosso dinheiro. Então, quando você escolhe comprar um produto da empresa X, uma peça de carne da empresa X, que você viu no noticiário há um tempo atrás, que emprega a mão de obra, sabe, escravocrata, que é racista com os seus próprios funcionários, que não tem uma lógica de trabalho ok, desculpa, mas é isso que você está plantando. É isso que você está incentivando. Você pega o seu dinheiro e fala assim, ok, empresa, você está fazendo isso, mas eu acho bacana você estar fazendo isso, porque eu não ligo. Então, se você quer um mundo diferente, se você quer escolhas diferentes para os seus filhos, para os seus netos, para o seu futuro, você precisa fazer escolhas diferentes hoje. Então, ah, mas é muito caro o produto orgânico, ah, mas é muito caro a carne orgânica. Desculpa, mas ela sempre vai ser se você não começar a mudar. Quer consumir a carne orgânica, porque ela é melhor para o planeta, porque ela é feita por, não sei, produtores locais, enfim, você diminui a quantidade de carne que você consome, e opta, uma vez na semana, você consumir aquela carne de grande valor. É melhor do que você simplesmente comprar dessas grandes empresas que continuam fazendo uma lógica horrorosa com as pessoas, tanto com os trabalhadores, quanto com o planeta. Gente, quem é que vai cobrar essa conta depois? Eu duvido que essa conta um dia vai chegar. É importante também, Giovana, você tocou aí no tópico dos orgânicos, falar também que os vegetais, é melhor você comer eles, mesmo que não sejam orgânicos, do que não comer, né? Como a Popper fala, porque eles, que foi uma coisa que você me ensinou, até naquele dia no bar, que você está comendo os... Antínotos. As substâncias que fazem parte do seu pimentão, que não é orgânico, pode até vir com o agrotóxico, mas ele também vem com o repelente, ele também vem com o antídoto daquele agrotóxico. Que são os antioxidantes, né? Os antioxidantes, tem os fitoquímicos, você tem diversas substâncias dentro daquele pimentão que vão lutar contra aqueles agrotóxicos e vão te fazer bem. Quando você opta por não comer legumes, porque tem medo dos agrotóxicos, de nós comer carne, por uma questão de bioacumulação, a galinha comeu 41 dias de milho com agrotóxico e ela não tem antídoto. Não vai ter fitonutriente dentro da galinha. Então você vai ingerir uma quantidade absurda de agrotóxico dentro daquela carne. Então é muito melhor você comer o milho com agrotóxico, você come uma vez, do que você comer 41 dias de bioacumulação de agrotóxicos na carne da galinha. Se juntar nós dois, amor, a gente vai fazendo só assim, né? Porque eu também quero entrar no outro assunto, que tem tudo a ver com alimentação também. Eu até comentei com você quando eu estive no México que o chefe, nós fizemos uma aula de panificação lá, e ele explicou que o azeite, ele só foi implementado na colonização. Que os mexicanos não utilizavam óleos refinados. E eu lembrei também de uma conversa que eu tinha com um amigo meu, que nós somos o único país que tem arroz na base da alimentação e que usa óleo. Que tem a ver com a colonização portuguesa. Que também sempre foram os maiores produtores de azeite, né? Então o quanto isso influencia? Gente, ninguém no mundo coloca óleo e azeite pra cozinhar arroz. Nós somos nós. As pessoas não colocam nem sal. Que são a maioria das colônias orientais, né? Os asiáticos. Que fazem o uso do arroz como os brasileiros fazem. Mas ninguém refoga. Ninguém usa óleo. Ninguém coloca sal. É muito louco isso. É muito louco. E pra mim isso é subproduto. Eu olho pro azeite e pra mim é subproduto. Você pegar a carne da azeitona e jogar fora e ficar com óleo, isso é resíduo pra mim. Me dá a carne da azeitona, sabe? Que me dá a parte premium. Me dá a azeite. Me dá um azeite, sabe? Não. Acho que... E tem razão. Faz muito sentido. Eu lembro que você comentou do seu professor da panificação. E faz muito sentido isso. A história dos alimentos é muito interessante. Porque ele vai realmente desmontando isso, né? De que é necessário. Ou de que aquilo sempre fez parte. Eu lembro que quando eu fui visitar a minha família na Itália. A família do meu pai. Eu fiquei assim, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Pra ver como é que é a alimentação deles. Todo mundo sofrendo de diabetes, de sobrepeso, de hipertensão. De tudo que você pode imaginar. Doenças degenerativas. Tudo isso ligado com a alimentação. Tudo é muito banhado em óleo. Eles quase não comem carne. Porque a carne é caro na região que eles estão. Então, eles comem carne duas vezes na semana. Mas é tudo muito banhado em óleo. E eu comentei isso com o meu pai. Falei assim, nossa, mas é bastante, né? E ele falou assim, antigamente era bem menos. Porque agora barateou. Antigamente você tinha que colher e fazer a sua própria produção. Então, aquela garrafa de óleo tinha que durar muito. Um verão inteiro. Quando você tinha o excedente de produção, você dava pros seus vizinhos. Você não consumia mais. Hoje em dia é tão barato. Aqui a gente vai no supermercado. Com um euro eu consigo comprar uma garrafa de azeite. Então, você barateou tanto, tornou tão acessível. E as pessoas não têm noção de como usar. E o barato também tem a ver com as políticas, com os subsídios, com o acesso, com o incentivo à produção. Que era o que a gente estava falando, né, Giovanna? Então, isso é importantíssimo a gente entender. Porque senão a gente não consegue quebrar esse sistema, né? E não é que... A gente entende que tem pessoas que têm essa memória toda afetiva. Com óleo, que tem tudo hoje é banhado a óleo. Mas se a gente entender a lógica, a gente consegue fazer pequenas mudanças e de repente, num futuro, entender o quanto aquilo faz mal pra você. Mas se você não sabe por que isso aconteceu, como que essa estrutura se realiza, você não tem como sair, né? Porque você é obrigado, você é obrigado a enfogar arroz com óleo. Sim, exatamente. E é interessante que você falou isso da memória afetiva. E eu sempre tenho isso na minha cabeça, assim. As pessoas falam assim, ah, eu lembro do aroma. Eu também tenho memórias afetivas com comida, é claro. Mas eu passei a olhar pras minhas memórias afetivas de uma outra forma. Então, quando a pessoa fala assim pra mim, eu lembro da minha avó fazendo um refogado, aquele cheiro na casa. Tomando a casa e fala assim, tá, então ao invés de você ficar focando no cheiro do óleo, fritando, lembra da sua avó. Quem é o mais importante nessa figura mental que você tá vendo? É a sua avó ou é o cheiro do óleo? Então lembra da sua avó. Nossa, interessante. Sabe? A gente fica pensando, ah, eu lembro do meu pai com os baldes de macarrão, com molho de tomate. Eu lembro do meu pai. Ele podia estar cozinhando ar, podia estar fazendo o bolo de lama pra mim. Eu não ia estar ligando o que ele tá fazendo. Eu ligo pro meu pai. Então, é essa perspectiva também do que é que toca o seu coração. Não é a comida. Vou te dizer que isso é só a superfície do que você tá vendo. Você tá lembrando da memória por trás, que tá bem relacionada a uma pessoa, uma ligação, uma conexão de ser humano, né? Às vezes ou de animal, enfim. Então, são coisas que eu gosto de mudar um pouquinho, assim, enxergar e entender o que é que tá na raiz dessa memória. Nem sempre realmente é a comida. E é importante, né? Porque a indústria, ela sabe disso, ela relaciona esse sentimento com o produto. E a gente fica assim, como que você pode ter um produto como um Sazon, que é completamente deletério, relacionado ao amor, né? Como que pode? E eu vejo as pessoas sofrendo. Quem não pode, meu pai, teve um infarto muito sério no ano passado. E o médico falou assim, você está todo entupido. Eles não sabem como que o meu pai sobreviveu. Não sabe. Já vai estar todo entupido. E ele não consegue, porque ele foi criado dentro dessa lógica. Ele vai entender que é assim que é a comida dele, né? Mas o que que me choca? Sabe qual que foi a primeira refeição dele? Quando ele... A primeira refeição? Arroz com carne imuída. Uma porção imensa de carne imuída. Mãe, pelo amor de Deus, pede pra tirar a carne, pelo menos agora. Se ele voltar a comer depois, tudo bem, mas agora não dá, né? Sabe, então assim, quando a gente está falando de sistema, a gente está falando disso. É. A gente está falando da falta de escolha. E também tem outro ponto de vista que eu acho que é interessante. Hoje a gente só está provocando as pessoas aqui, né? Que é a minha amiga originária fala. Ela fala que assim, na verdade, Giovana, a gente que está nesse processo de desconstrução, na verdade, a gente não precisa aprender a ser plant-based. A gente precisa desaprender tudo o que a gente aprendeu. Exatamente. Porque a gente naturalmente é assim. Se você pegar uma criança, como tem no documentário, ela sempre vai preferir uma maçã do que um coelhinho pra comer. É claro, é claro. Então a gente, na verdade, foi construído assim. Então é desaprender, é desentender, é resgatar essa essência que a gente tem de empatia, de relação com os alimentos, de entender que o seu nariz, ele denuncia o que é bom e o que não é bom. Mesmo que a gente tenha sido construído socialmente pra entender que uma coisa é completamente podre, tá tudo bem. E eu acho super engraçado, porque tem uma amiga também que é da Engenharia de Alimentos, e ela fala que o processo de fermentação de alimentos vegetais, ele é histórico e ele garantiu a sobrevivência dos seres humanos, porque ele produz bactérias boas. Mas assim, você deixou um suco na geladeira, passou três dias, a pessoa não quer comer, não. Mas a carne tem seis meses que tá no freezer. Olha o quanto a gente é construído, né, Giovana? Ela fala, qualquer comida vegetal, se você conservar e não deixar contaminação, ela pode fermentar e virar outra coisa. Sim, total. Sabe? Com bactérias boas, a gente vê o chucrute na Alemanha, porque as pessoas acham que os alemães são gigantes por conta da salsicha. Gente, salsicha tá na OMS no mesmo lugar de cigarro. As pessoas são daquele tamanho, eles falam que até o chucrute foi o que eles fizeram vencer a guerra. Com certeza, porque a bactéria é engraçado, assim, que eu sempre falo disso, eu acho que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é da microbiota, né? Como que é importante, se você vai num lugar, eu fico pensando, vou dar o exemplo que você usou, né? A guerra, guerra de trincheira, guerra de lama, guerra que você não se alimenta bem, mas você tem o chucrute, por que o chucrute é importante? Porque ele te dá imunidade, que ele traz as bactérias boas que vão te ajudar a lutar contra aquela infestação de patógenos que tá vindo, porque você tá com a sua bota molhada faz cinco dias e você não come direito. Então, tem muito a ver. A alimentação é uma coisa que me dá também, a pessoa fala assim, ah, então é um tratamento alternativo, por exemplo, o médico poderia receitar pro seu pai um tratamento alternativo, mudar a dieta. E eu tenho vontade de jogar, sabe, ovo nessas pessoas e falar assim, cara, isso não é o tratamento alternativo, isso faz parte da cura. Tratamento alternativo é remédio, isso é o alternativo. A cura tá na alimentação. Então, quando você começa realmente a se alimentar direito, você não precisa mais do remédio, olha que legal. Tem dez anos que eu não uso nenhum tipo de comprimido, nada. Olha só, excelente. Excelente, porque você tá tratando de tudo na causa, na raiz do problema. Você não vai desenvolver uma questão de saúde muito séria depois. Então, é isso que eu gostaria muito que as pessoas entendessem. O remédio, ele trata o sintoma. Você tá com dor de cabeça, você toma um remédio com dor de cabeça. Você não questiona assim, por que eu tô com dor de cabeça? Às vezes você passou o dia inteiro sem beber água. E essa dor de cabeça é porque você tá desidratado, mas você não questiona se toma um remédio. De repente... Porque o sistema também já faz você entender nessas respostas fáceis, né? Por que eu quero entender que a alimentação me deixa indisposta ou que não me faz bem? As pessoas não querem. Eu tenho uma amiga querida, que é mãe de um amigo meu, que tem pressão altíssima, tá assim, super complicada. E ela banha a comida dela toda em óleo de coco. Ai. E eu fico assim, morto do coração. Já falei pra ela assistir esse documentário mil vezes. Eu falo, pelo amor de Deus, querida, tira, tira os óleos. Pelo menos pra agora, até você se melhorar. Mas ela vai nos médicos e é óbvio, né? E não tem como. Aí fala que tá tudo bem, né? Óleo de coco é natural. E assim, ai, gente. E é ótimo, né? Pro cabelo, né? Pro cabelo. É sério, assim, tipo, pra ginecologia natural, é maravilhoso. Então, assim, você quer usar óleo de coco, menina? Você já sabe onde botar. Não é na boca, entendeu? Então, são coisas que eu pensei. Pelo amor de Deus, sabe? Mas cadê o critério dessas coisas, né? Cadê o critério? Fico, às vezes, me revoltada. Me mostra as pesquisas que dizem isso que você tá falando, que passar óleo de coco, botar óleo de coco em tudo, é bom. E é o contrário, né? Normalmente, é o contrário. Muito bom. A gente fala de tanta coisa, né? Não dá. A gente tem que fazer cinco lives pra caber tudo. Olha, muito, muito, muito obrigada por ter participado. Adorei ter você aqui. É sempre incrível bater um papo. E é muito especial conversar com você, porque você traz essas problematizações que as pessoas não estão acostumadas a falar, né? Ou deveriam, pelo menos, estar um pouco mais acostumadas a falar. Na área de alimentação não foi diferente. Muito obrigada, Zupério. Foi maravilhoso. Obrigada por ter participado. Eu te agradeço. Conta sempre comigo. A gente tá aqui juntos pra destruir o patriarcado, né? Sempre. Botando fogo no sistema desde o dia 1. A gente faz uma bacia de arroz pra celebrar a destruição de tudo. Exatamente. Muito bom. Muito obrigada. Desculpa pelo barulho. Eu tive que vir pra cá pra ficar sem máscara. Eu tô num café aqui dentro do rosto que eu tô. Então, me desculpa aí. Não tem problema. Essa nossa conversa vai parar no nosso podcast também. Vou te passar o link depois. Já tá disponível no Spotify. E eu vou colocar o link disponível pra todo mundo poder ouvir também. E também vai parar no nosso canal do YouTube. Então, eu te aviso assim que tudo subir pros devidos lugares. Então tá. Conta comigo sempre. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.